Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma videoaula agora de português, gramática, página 299. Não deixa de fazer a leitura, o assunto agora é crase. Vamos ler a tirinha. Hoje às duas horas você vai ao francês, às quatro você vai ao futebol, às seis na música e às oito você vai ao reforço de aula. Alguma dúvida? Que horas eu vou ser criança? Às duas, às quatro, às seis, observem que o A do AS recebeu um acento. O acento grave é o acento indicador da crase, é o acento agudo do lado oposto. Quando a preposição A se junta a certas palavras, essa junção é indicada na escrita pelo acento grave. A junção da preposição A com outra letra A forma a crase, que é representada na escrita pelo acento grave. Crase, então, é a ligação, ou seja, a fusão da preposição A com o artigo A. A mais A é igual a A craseado. Eu vou à feira. Nesse caso, o acraseado tem o sentido de para A. Eu vou para a feira. Então, eu vou à feira, tem o acraseado. Da preposição A com o pronome Aquele, o pronome Aqueles, A mais Aquele, Aquele craseado. A mais Aqueles, Aqueles craseado. Mandei uma mensagem, Aquele menino. Nesse caso, as formas Aquele, Aqueles, tem o sentido de para Aquele, para Aqueles. Então, mandei uma mensagem, Aquele menino vai ter crase, porque podemos substituir por Mandei uma mensagem para Aquele menino. Da preposição A com o pronome Aquela, Aquelas, A mais Aquela, Aquela craseado. A mais Aquelas, Aquelas craseado. Vou àquela praia, as formas Aquela, Aquelas, tem o sentido de para Aquela, para Aquelas. Então, vou para aquela praia, vou àquela praia, Aquela é craseado. Da preposição A com o pronome Aquilo, A mais Aquilo, Aquilo craseado. Não me refiro àquilo que aconteceu ontem. Entre outros casos, empregamos a crase, antes de palavras femininas precedidas do artigo A. A menina foi à praia. Praia é uma palavra feminina. Antes de palavras que dão nome aos continentes. Vou à Europa. Europa é um continente. Antes de nomes de países, estados ou cidades que admitem artigo. Atenção! Existem nomes de lugares que não admitem artigo. Vou à Bahia. Este A é craseado. Uma dica bem simples, pra você não errar mais sobre isso, é você colocar a expressão volto de ou volto da. Se encaixar volto de, não vai ter crase. Mas se encaixar volto da, vai haver crase. Vou a São Paulo. Volto de São Paulo. Volto de, não permite crase. Então, vou a São Paulo, não é craseado. Vou à Itália. Será que tem crase? Volto da Itália. Volto da, permite crase. Então, vou à Itália, vai ter crase. Agora, vamos ver alguns casos em que não empregamos a crase. Antes de palavras masculinas, irei a pé. Pé é uma palavra masculina. Antes de verbos no infinitivo. Os verbos no infinitivo são aqueles terminados em AR, ER e R. Não vai haver crase. Estava a dormir. Antes de pronomes pessoais, enviarei este cartão a você. Quando a expressão é formada por palavras femininas repetidas, o importante é ficar frente a frente com a verdade. Não usamos a crase. Agora, aplique seus conhecimentos. Realize as atividades das páginas 300 até 309 da gramática. E realize também as atividades das páginas 570 e 571 do livro Eu Gosto Mais. Um super beijo. Até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.